Jogo da Amarelinha Cuidado pra não errar Que a vida é curta, menina E nada se vai levar Le jeu de la maré Le va de la terra jusqu'au ciel Entre la chance e le puit Tu reviens e c'est fini Petite, petite filha Tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre Cangamou, tu mets tes pieds Jogo da Amarelinha E a vida quer durar Tem um diamante no imbigo Cuidado pode quebrar Menina pequenininha Tonta de tanto chorar Teu choro é uma lagoa E ela que eu vou me banhar Le jeu de la maré